Fala galera, Vitor aqui com vocês, trazendo mais um capítulo de The Last of Us 2, a gente tá aqui no metrô, né, saindo do metrô, nosso vigésimo terceiro capítulo, eu terminei o vídeo passado achando que ia demorar muito, mas a gente vai já já sair do metrô, eu comecei aqui no pause porque tem alguns inimigos aqui, então vamos acabar com eles aqui, tem dois tropegos eu acho de novo, e o jeito de destruir esses caras é basicamente na shotgun, né, não sei se tem outra forma não, sem gastar bala de shotgun vamos pegar isso aqui no stealth acho que eu falei isso, né, a diferença do tropego pro baiacu, que é aquele gigantão que tem no primeiro jogo o tropego é mais rápido, né inclusive é um aqui, ó é, ó lá, é um vou deixar uma bomba ali, né, qualquer coisa, porque eu acho que infelizmente a gente vai ter que matá-los assim, ó isso aqui já era eita, tá tomando dano ali do... na verdade é tipo um ácido, né, que eles soltam, sei lá bom, foi, né a gente gastou quatro balas, cara e uma bomba, né vamos, já construí uma bomba dessa aqui pelo menos com a bomba a gente conseguiu matar acho que... conseguiu matar alguns... é, ó, tem um infectado morto aqui caralho, arrancou o braço do bicho, mano acho que era dois tropegos e um corredor, né lembrando que ainda tem mais um novo infectado, né, que a gente não achou ainda acho que o nome dele é espreitador, ó algo assim espreitador, eu acho que a tradução do inglês deve ser stalker, cara ou seja, ele te surpreende, né ô, beleza pra tomar um jumpscare podia ter usado o rifle, né pra ver se o rifle é eficiente também, mas é bem potente também o tiro de rifle mas não é igual a shotgun, né então vamos... a gente caiu ali, né ver se tem alguma coisa aqui nessa água acho que não vai ter, não cara, eu exploro tudo porque sempre que eu deixo de explorar eu deixo alguma coisa pra trás, né sempre e aí quando eu exploro também aí não tem, é foda bom, a saída tá ali pra direita a gente vai sair por ali a gente vai sair por ali tudo recarregado aqui tudo recarregado aqui vamos trocar a arma, né que a nossa arma aqui já tá acabando já peraí pronto bom, qual que é a chance de ter mais... só um momento pessoal qual que é a chance de ter mais... inimigo aqui aqui deve ser alta caralho, o que aconteceu aqui? eu diria que é um acidente de trem não me diga não 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 eu não 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 tem... eu não Nenhum humano, né? Do que infectado. Os caras da WLS que estavam na nossa frente. Cacete. Por quanto tempo eles continuaram andando depois do dia do surto? É pra cá, né? Então vamos voltar aqui. Quando começa essa musiquinha aí, velho? Bom, aqui não tem como. Aí, ó. Aqui tem umas pílulas aqui. Inclusive, vamos ver um negócio aqui. Já dá pra gente chupar, né? Silenciadores aperfeiçoados. 40, 60. A gente precisa de mais 100 pra completar, né? Eu já vou pegar isso aqui. Que eu quero pegar demais esse aqui, velho. Fazer um abate furtivo mais rápido. Que tem hora que demora muito, velho. Você fica apreensivo se o inimigo que tá perto vai te ver, velho. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Naughty Dog falou que os mapas iam estar maiores, né? E realmente, cara, tem muita coisa pra explorar, velho. De novo um bilhete desse, né? Ó, esqueci de virar pra ver. Aqui não tem nada, não. Bom, então vamos sair daqui. Uma garrafinha. Mais um trapo aí pra poder fazer kit médico. Será que aqui dá pra entrar? Não, aqui tá fechado. Aqui também não, tem que ser por ali mesmo. Ei, deixa eu te ajudar a subir. É. O que você achou? Ela vai empurrar o negócio. Vamos. Tá. Vamos embora. Quase saindo. Vai na frente. Cansadona a Dina, hein? Véi, mais uma munição de rifle, cara. Eu quero de escopeta, velho. De shotgun. Estropego acabou com a minha shotgun, velho. Véi... Véi, vai, vai. Ela não sabe, né? Então vamos, porra! Vai! Arque os minais! Não preciso de ajuda! Porra, Karina! Ali! Eu tô aqui, não vacina! Porra! Por aqui! Rápido! Verda! Pra direita! Vai! 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 Manda! Faleu! Pina! O que é? Será que ela tá grávida, velho? Imagina que aqui não vai ter nada, né? A gente tá carregando ela aí Ah, que beleza, né? Chega fazendo barulho já Tudo certo Vem Será que ela vai contar agora que ela já foi mordida? Acabei de te ver respirando esporos Já te disse Eu sou imune Sei Você é imune Ah, tá Foi mordida muito tempo atrás Fládu, o que você tá falando? Foi mordida e nada aconteceu Ah, a queimadura química Maria e Tommy E Joel são os únicos que sabem Sabiam Agora você também Eu Não vou te infectar se esse é seu medo Também não posso te deixar imune Diz alguma coisa, vai? Pegue Acho que eu tô grávida Não Era bem com... Que? Era previsível, né? Fica tranquila, não é senhor? O que que... Jura, mano? O que que a gente vai fazer agora? Nada Eu só preciso descansar Mas que merda Desde quando você sabe? Atrasou umas semanas atrás Semanas? Mas a gente podia... A gente ainda podia ter voltado Eu não sabia Eu não tinha certeza Eu não queria ser um fardo pra você E o que você tá sendo agora? Caralho Pesado em eles Eu vou lá Vou lá ver se esse lugar é seguro Descansa A L Explicou Que ela é Imune, né? Pra Dina E a Dina Confessou que tá grávida, né? E que já era previsível Desde aquela Parte lá Que ela Sente uma ânsia de vômito E pá Bom, agora a gente vai verificar Se o... A gente vai verificar Se o hotel tá... Se o hotel, ó Se o teatro tá seguro, né? Beleza Esse bilhete é velho Só Melhor ter cuidado Da mesma forma Que não se esconde Que tá grávida Não se esconde Também Que você esconde, né? Cada um com seus segredos Mas assim O foda, cara É que eu Que eu entendo Que a L Quer dizer o seguinte, né? Como é que Esse aqui é o primeiro dia Ainda que elas estão Em Seattle, né? Como que você esconde Uma coisa dessa É... Indo pra uma jornada, né? Assim, velho Acho que se a L Soubesse disso Muito provavelmente Ela teria vindo Sozinha, né? Continuar Que não abre Tá chovendo Bom, então Só conferir aqui, né? Acho que não vai dar pra abrir a porta É o pior que deu, cara A marca A Dina Lá Longe A gente tá com as coisas Completas aqui Coletável Tem um rádio, parece Aí a gente vai lá pra cima Pra poder fazer isso Ligar a energia Então Mais peças aqui Acho que a gente já tem peças Suficiente pra poder Dar upgrade aí Nas armas, né? Assistindo um vídeo ontem De... De uma análise Do Rodrigo Baltar Eu gosto de ver os vídeos dele Ele fala, né? Desses detalhes que Que realmente Fazem diferença no jogo, né? Igual o upgrade Upgrade na arma, cara Você vê a L fazendo Upgrade na arma É fantástico Você vê que teve Todo um cuidado e tal Mais uma cartinha aí É... Então tem todos esses detalhes, né? O lance da floresta também Eu já falei em alguns vídeos A floresta tá muito bonita, cara A vegetação Você pega A luminosidade O sol entrando pela floresta ali Tá tudo muito massa, cara E o mais incrível É fazer isso Pra um console de 2013 2014, 2014, né? E... Teoricamente Já tá defasado, né? Você vê que o trabalho De programação De... Dos caras É... Pesado, né? Os caras conseguem deixar o jogo Rodando liso Com... Bastante limitação Limitação que eu falo de hardware, né? É... O jogo roda 30 FPS Dá pra perceber isso e tal Mas isso não... Prejudica a sua experiência É... O lance do combate É bem fluido também Era algo que me preocupava Quando eles falaram Que tavam Melhorando a... A engine, né? Do jogo e tal Que ia deixar o combate Mais fluido Que o primeiro E realmente, cara Tá muito... É muito... É muito massa O combate Curpa a curpa Então... Bora seguir daqui Subir por aqui, né? Vamos lá... O que... Vou nem prestar atenção Ela colocando o capuz Mais peça Caramba Aqui é o gerador, né? Eita Então vamos lá no rádio Aí outro detalhe também Eu tinha observado, mas eu não cheguei a comentar E que ele fala no vídeo dele Quando você entra em algum Algum lago Alguma poça d'água assim Você observa que a calça da Ellie Ela só fica molhada Até onde realmente ela ficou submersa Isso é muito foda O que é isso? Tá bom Será que essa chave é lá pra cima Ou é pra algum lugar? Vamos voltar lá em cima Só os engano tem Uma porta lá Coloca o capuz velho Não, tô enganado Não passa não Não é pra nenhuma porta aqui Então deve ser alguma coisa aqui Não, tô enganado Vamos descer Inclusive, deixa eu ver um negócio aqui É, não mostra, né? A chave, não Ali é onde tá a Dina Será que é pra essa porta aqui? É, provavelmente é No banheiro a gente foi É ali mesmo, então Beleza Aparentemente a gente tá sozinho, né? Tem que olhar ali De trás da Cortina ali Então vamos fazer isso Fechou Mais um coletável Mais um violão aí Beleza Dá aquela afinada, né? É a música que o Joel tocou pra ela lá no início. É a música que o Joel tocou pra ela lá no início. Ah, sou péssima. Ah, é só calejar os dedos, não tem mistério. Sei. Beleza, vambora. Agora? Já. Cacete. Então, galera, já tá dando 15 minutos. Você tá afim de estragar a surpresa? Não sei. É um dinossauro? Não adianta, eu não vou contar. Tá legal. É um elefante? É um conversível? Você não vai adivinhar. É um cachorrinho? É um monte de gatinhos? Uma ninhada, né? O que é ninhada? Um monte de gatinhos. E por que não se diz só um monte de gatinhos? Sei lá, por quê? O nome é ninhada. Ai, que ridículo. Não é ninhada de gatinhos. Tá bom, tá bom. Balão de ar quente? Anda mais e fala menos. Então, depois dessa conversa aí, pessoal, a gente voltou três anos no tempo. É, isso aqui, ou seja, isso aqui é um ano depois lá do início do jogo. A gente vai ficando por aqui. Já tá dando o tempo do vídeo aí, pra não ficar longo, igual o vídeo lá do metrô. Espero que vocês estejam gostando aí da série. Se possível, deixe o like. Deixe alguma crítica, dica ou sugestão no campo dos comentários. Se possível, compartilhe esse conteúdo com algum amigo. Se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar as notificações. Muito obrigado por mais esse vídeo. Muito importante. E até a próxima. Valeu. Falou. E aí E aí Obrigado.